E agora você vai conferir a análise do jornalista Romilson Dourado sobre a criação de dois novos partidos pelo Tribunal Superior Eleitoral e as consequências disso, a política mato-grossense. Veja. O Tribunal Superior Eleitoral criou mais dois partidos, o Republicano da Ordem Social, chamado de PROS, e o Solidariedade. Com isso, já temos 32 partidos. E ainda tem a Rede Sustentabilidade. A própria justiça permite criar brecha para manter no poder políticos desgastados, infiéis e fichas sujas. Mas nós também somos culpados. Essas legendas são criadas a partir da coleta de milhares de assinaturas Brasil afora. Quem está no mandato eletivo e sente desprestigiado ou sem espaço no partido vai querer pular para as novas legendas, sem risco de perder o mandato. É o que deve acontecer com o deputado Valteni, que enfrenta brigas no PSB. Ele quer se tornar a principal referência do PROS em Mato Grosso. O deputado Daltinho e o ex-deputado Zé do Pátio, também colocados de escanteio no PMDB, vão para o Solidariedade. Como se nota, são políticos que agem como macacos, pulando de galho em galho. Não para comer uma banana, mas com tanta sede e fome de poder, capaz de carregar o bananal inteiro. Os partidos não representam nenhuma ideologia, muito menos propostas concretas. A maioria só existe para desfrutar do fundo partidário e negociar cargos e tempo de televisão. Raramente serve aos interesses da sociedade, mas com frequência atende aos objetivos e caciques partidários. Apesar de tanta gente ruim conseguir se eleger, não é ao eleitor que falta razão. Falta razão, sim, ao sistema que é falho. Vale a teoria segundo a qual todo povo tem o governo que merece. Se o Brasil merece bem mais, então temos que mudar o sistema eleitoral.